Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na base das guerreiras e elas estão, como sempre, firmes e fortes, né? O que eu quero fazer nesse episódio aqui? Eu quero já que os duplicantes não entrem mais aqui, eu já não quero mais que os duplicantes entrem nessa área e eu vou fazer um esqueminha, quer dizer que eles não entrem, eu não quero que elas não entrem sem traje, né? Então eu vou descer um escadão aqui, nesse esquema assim, pegou aí no meio aqui, beleza? Descer um escadão aqui e eu vou fazer um esqueminha aqui pra trazer um cloro pra cá, eu posso fazer isso? Eu tenho ferrugem, né? Dá pra produzir bastante cloro, se eu superpressurizar e mandar pra cá, é mais fácil eu superpressurizar aqui direto, então eu tenho que remover essas portas aqui, Vou acelerar o jogo, vamos, vai ficar até amanhã aqui, tem que remover essas portas aqui, desmontar e colocar um bloquinho de malha aqui, né? Porque senão os duplicantes vão querer ficar passando toda hora, beleza. Onde é que eu posso fazer isso aqui? De uma maneira que não me atrapalhe depois, que depois eu vou ter que trazer hidrogênio pra cá, não vai ser tão difícil trazer hidrogênio pra cá. Eu acho que aqui eu consigo trabalhar legal, ó. Tem espaço aqui, se eu desmontar aqui, desmontar aqui, eu consigo pôr uma escadinha pra ir por cima e eu fico com espaço pra trabalhar e consigo fazer o cloro descer. Né? Fora isso, eu encontrei o teleporte, tá aqui. Receptor de teleporte é aqui, enfim, né? Fazer uma escadinha aqui já pra ir lá. Ah, Marcelo, mas vai subir seu hidrogênio. Mano, não tem o que fazer, a gente não pode ficar se prendendo a esses detalhes. O hidrogênio tá aí e uma hora ele não vai tá mais. Então, remove tudo isso aqui, beleza. Então é isso aí, a vida é isso aí, mano. Tem seus altos e baixos. Limpa aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Boa. Ó, aí eles conseguem passar por aqui por cima. A minha ideia é essa aqui, mais ou menos, ó. Colocar um desoxigenador. Ele tem que ficar nessa altura aqui, na verdade, né? Assim, ó. Essa é a minha ideia. Qual que é o problema aqui? O problema é que eu acho que eu tenho que trocar este bloco aqui por um bloco normal. Ele gasta muito pouca energia, né? Ele gasta 60 watts só. E aqui tem que fechar. Fechem aqui mais rápido do que vocês estão fechando os outros lados ali. Por que que eu tô fazendo essa armadilha aqui? Porque Não, gente. Dá pra vocês saírem, pô. É só construir ali a escada ali. Ai, meu saco. Tá bom, vai. É só construir a escadinha ali, pô. Aí, vamos ver se a princípio vai dar certo. Tá, eu tenho que jogar o líquido aqui dentro, né? Trocar esse bloco aqui. Trocar essa escada por um bloco. Será que vai dar certo? Isso aqui, ó... Tá certo. Ele tá produzindo já o cloro. O cloro tá descendo, né? Claro. Essa é a função do cloro aqui nessa situação. Mas eu quero que o cloro fique aqui. Então eu tô fazendo essa armadilhazinha aqui do lado. Exatamente pra tentar travar esse cloro. Fazendo isso, eu posso desabilitar uma dessas células. Se fosse do outro lado, seria melhor ainda, né? Mas, ok. Como é que tá aqui? Aí, beleza. O canício, o canício, não. A fruta ali voltou a crescer. Esse cara aqui já tá trabalhando. Beleza. Os duplicantes só conseguem vir pra cá agora com o traje. Ok, vamos lá. E a água que eu vou jogar aqui? Eu vou jogar... Primeiro a água poluída e depois a salmoura, né? Então... A salmoura não, a água limpa. Vamos lá. Se eu colocar só dois líquidos, dá pra fazer. Só com dois líquidos. Com três é o ideal. Mas com dois líquidos dá pra fazer se ficar no local certo... Líquido, né? Aí. Já tá, já deu. Aí. E agora a água. Se ficar no local certo o oxigênio e o cloro, dá pra fazer só com dois líquidos. O contrário, você tem que fazer com três. A Jana tá fazendo tudo, hein? Inclusive, tá pesquisando... Acho que ela já pesquisou já o analisador botânico. Então, agora pra isso aqui funcionar, tem que ficar cloro desse lado aqui, ó. Aqui tem que travar só cloro. Desse lado, pra funcionar. Então, enquanto aqui tiver cloro... Por isso que eu fiz essa armadilhazinha aqui, ó. Se eu fechar aqui, será que dá bom? Que aí eu abro só essa parte, porque de qualquer jeito o oxigênio vai tentar subir e o cloro vai descer. Enquanto tiver oxigênio aqui, isso vai acontecer. Enquanto tiver oxigênio nessa fiada de cima aqui, em qualquer lugar, né? Enquanto tiver oxigênio aqui, ele vai continuar descendo. Mas o mais importante é que eu já tô fabricando cloro. Ó, tá vendo? Beleza. Já superpressurizei, agora o oxigênio só sobe. E pra cá só vem cloro. Perfeito. Agora aqui a gente aguarda. Deixa rolar. Tá? O nosso cloro já tá garantido aqui dentro aqui, ó. Só deixa rolar. Então, produzindo essa quantidade aqui de oxigênio, eu posso já desligar uma dessas células aqui. Senão vai estourar o símpano dos meus duplicantes, né? Beleza? Perfeito. Ficou melhor do que eu esperava. Aí, ó. Tudo de bom. Quanto já tem aqui, ó. É muito mais fácil do que deixar a barrela sublimar, né? Pô, barrela sublimar é sacanagem. Já tá passando gente com o traje daqui pra lá. Eita, tá uma porra mesmo. Sai daí, maluca. Quem é? É a Valentina. Posso clicar nela? Vem pra cá, doidona. Se envolvendo aí onde não deve. Mais alguém passou com o traje pra cá? Acho que não, né? Ah, achei. Aqui pro traje. Mais alguém? Aqui não, né? Não. Beleza. O restante dos trajes eles vão colocando conforme a necessidade. Né? Qual que é o maior problema aqui de eu ficar permitindo... Ó, chegou um duplo aqui. Vamos ver se é bom. Chegou a Maria. A Maria tem... Olha, tem Engenharia Elétrica 2. É uma Coruja da Noite. Mas é anêmico, mano. Anêmico eu não pego. Não pego, mano. Anêmico eu não pego, cara. O duplicante que entrar com menos 50% de movimento, ele vai atrapalhar. Ele só vai atrapalhar. Ele não vai ajudar nada. Então, o ovinho de Mucura aqui. A Kelly... Suprir. A Madu... A Madu já vai pra Engenharia Mecatrônica, hein? Próximo ponto dela... A Júlia vai ter que escavar nível 2 também, porque a gente tem um escavador que não constrói. E a Ariadne... Ela já tá no Suprir 2, já. Quer melhorar a operação dela? Pode ser, né? Manuseio. Beleza. Coloca aqui. Olha o cloro como vem. Esse cloro vai ter que expulsar daqui. Todo esse... A gente tem que fazer um esquema aqui pra esse dióxido de carbono começar a ser empurrado. Então, tira daqui, tira daqui. 2. Tira esses dois aqui também. Eu quero só cloro aqui embaixo. E aí a maior parte dele já vai sendo empurrada ali pra baixo. Deixa eu pensar aqui. Se eu colocar um... Se eu tirar um bloco daqui... É que não tem jeito. Tem dois gases aqui que são mais leves que o cloro. Então, eles vão acabar entrando nessa parte aqui. Não tem jeito. Vou colar aqui. Entendeu por que eu pus esse bloco aqui? Era só esses dois aqui mesmo. Eu também poderia colocar isso aqui lá embaixo. Se eu coloco ele aqui, por exemplo. Dá muito bom. Porque aí o cloro vai ficar na parte de baixo. E eu não vou ter esse problema de ter que liberar depois. O meu maior problema é que tem gases aqui que são mais leves. Será que vai dar bom eu tirar esse bloco daqui agora? Hum, não. Pera aí. Parou, 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 parou. Parou. Você é burro, né, Marcelo? Se você tirar o bloco de baixo agora... Vai zoar o esquema aí. Então, o duplicante não constrói tão rápido assim. Acho que ela quase ficou presa. Beleza. Estão subindo aqui. Devagarzinho estão subindo. Beleza. Eu preciso super pressurizar isso aqui que eu já estou começando a perder líquido, né? Só que vir para cá sem o traje está meio ruimzinho. Quando eu liberar esse cloro aqui, ele vai esmagar esse dióxido de carbono de uma vez. Vou colocar um bloco aqui assim, ó. Eu obrigo só o dióxido de carbono a sair depois. E aí quando começar a sair cloro... É, na minha cabeça está funcionando. Não sei na de vocês. Na minha cabeça está perfeito. Dois blocos aqui. Terminou a pesquisa, hein? Já vamos para a próxima. Pode ser o plástico que eu já estou começando a me encaminhar para o segundo asteroide. Analisador botânico. Perfeito. Tem que tirar isso aqui daqui, né? Para Kelly iniciar os trabalhos. Prioridade, Kelly. A Kelly pesquisa muito baixo. Vou analisar aqui, Kelly. Vamos ver que fruta que é essa aí. 20 mil calorias. Temos água. O suficiente. Eu vou ir atrás dessa água aqui também. Aqui eu não estou querendo abrir por aqui ainda. E se eu abrir por aqui... Meu hidrogênio vai começar a espalhar para lá. Mas de qualquer maneira, meu hidrogênio vai começar a espalhar, né? Tem jeito. Eu já estou mantendo uma pressão legal já agora aqui de oxigênio. É que eu não queria exatamente subir por aqui. Mas se eu subir por aqui, de qualquer maneira, o hidrogênio vai ter que subir, né? Então, vamos embora. Vamos embora. Talvez não seja uma boa ideia subir assim, né? Eles vão subir lá sem traje para mexer com essa fumarola? Acho melhor não. Monta aqui, desmonta aqui. Monta aqui. Desmonta aqui. E aí eu vou subir... Por aqui. Tem mais um degrau aqui. Aí, pronto. Assim é melhor. Como é que está aqui a pressão? Ah, entrou o oxigênio para o lado. Droga. Ô, saco, viu, mano? É porque caiu de oxicarbona aqui, ó. Esqueci que eles não estão usando traje aqui nessa parte. Como é que eu resolvo isso agora? Interrogação. Tira esse cara daqui. Deixa eu ver. Vou colocar alguns blocos aqui para forçar esse cloro a descer antes dele ir para lá, para a base. Esqueci do dióxido de carbono. Por isso que eu tenho que pôr três líquidos aqui. E mesmo assim ainda tem chance de dar erro ainda. Fazendo isso aqui vai descer o dióxido de carbono também, mano. Não foi um bom lugar. Os duplicantes passam aqui em cima o tempo inteiro. Terminou uma pesquisa. Pode pesquisar isso aqui agora. Eu vou ir atrás dessa água aqui. Essa água vai direto para a eletrólise. Olha lá. Ele está super pressurizando aqui, ó. Vou trocar esse bloco aqui para ver se eu tiro esse dióxido aqui também. O mais importante é que o cloro está descendo. Então, ok. Para mim está bom. Subir nove aqui. Beleza. O hidrogênio está subindo, ó. Aqui estava cheio de hidrogênio. A mais, ó. A Kelly metendo bronca ali na pesquisa. O que ela vai descobrir? As análises aqui, ó. Impressorinha matricial na veia, né? Caramba, só faltou o barulho. O que é que achou aqui? Semente de Rangarva e Rangwestra. Lembrando que precisa de radiação para essa porcaria funcionar. Eu achei meio estranha essa mecânica dessa maneira que foi colocada. Da planta, depois de mutada, precisar de radiação para funcionar. Para mim, pegou muito bem, não. Mas fazer o quê, né? Porque aí a gente obriga a colocar uma planta do frio. Se você quiser usar essa semente. A gente obriga a pôr uma planta do frio. Pelo menos aqui no early game. Depois, mas para frente, não importa mais. Porque o que vai importar no late game você ter sementes mutadas? Não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? É esse tipo de coisa. É só esse tipo de coisa que eu falo. Que os desenvolvedores, aparentemente, eles não jogam. E vai começar a entrar um cloro aqui que não deveria, né? Mas essa bomba aqui também já deu o que tinha que dar, né? Ela vai acabar subindo. Vou buscar essa água aqui, ó. Então, se eu vou buscar essa água, eu tenho que entrar... Por aqui. Minha escada, ela vai passar por aqui, ó. Tem que descer aqui. Vou colocar uns blocos adiabáticos aqui pra dar uma segurada na coisa toda. Com isso. Até eu ter a turbina pra... Pra poder colocar o resfriador aquático e aquele esquemão de sempre, né? E aqui continua a subida. Vai ser por aqui que nós vamos pro espaço mesmo. Fazer aquela armadilha lá do... Do hidrogênio. Olha o... O cloro descendo, ó. Tá passando o cloro. Ah, e o cloro voltou pro lugar onde ele deveria. O que aconteceu aqui que zoou aquela hora? Aconteceu alguma coisa... Então, entrou dois... Pra zoar, tem que entrar dois de... Dois gases diferentes tem que entrar aqui pra zoar isso aqui. Porque aí bloqueia o oxigênio. Mas não tinha como entrar dois gases. Que dois gases diferentes entraram aqui? Porque se cair cloro aqui, ele é transportado pra cá, né? Igual o hidrogênio acontece, né? Ele vem pra cá. Realmente, eu não sei o que aconteceu, não. Vou fechar aqui de novo. Porque eu não quero que desça... O dióxido de carbono pra lá. Mais do que já tem. E aí, com isso, eu tô forçando aqui... O troço pra cá. O ideal mesmo é que esse cloro saísse daqui pra cá, né? Pra ele ir empurrando o dióxido de carbono. Mas não tem problema. Do jeito que tá aí, vai resolver o meu problema. Colo o modelo. Vai, caatinga. Eu prefiro... O carvão. Macanagem. Vamos descendo, pesquisando agora tudo que tem que fazer. Né? Adicionalmente, comida. Trazer aquela água quente pra cá não é uma boa ideia. Só se eu misturar ela com gelo. A gente só consegue desenvolver legal mesmo agora aqui. Depois da engenharia mecatrônica, né? Que aí a gente pode brincar de vez. Por enquanto... O negócio é subir agora. Vamos dar essa prioridade aqui, ó. Vou puxar até o absalito aqui. Perfeito. Aí, boa. Ela só vai perder todo o seu hidrogênio. Não vou. Fica tranquilo que esse hidrogênio aí, ele... Tem destino. Essas escadas aqui, elas estão na altura errada, né? Elas vão ficar nessa altura aqui. Na verdade, eu não preciso de escada em tudo aqui, né? Se eu quiser me movimentar aqui dentro aqui... E também não precisa. Eu só preciso de uma escada aqui e outra aqui. Porque nessa altura aqui vai ser tudo... Assim, ó. Bom e velho layout de Draco. Beleza. Pelo menos voltou a produzir o cloro aqui, né? Vamos ver se tá tranquilo aqui. Se autorregulou, né? Eu acho que... Eu acho que caiu um oxigênio poluído aqui dentro. Junto com o dióxido de carbono. Só pode ser isso. Ah, eu já tô analisando sementes. Então, não preciso mais me preocupar se vier mutação. Aqui eu tô mantendo minha reserva natural ainda. Aqui eu tô com planos depois, mais pra frente. Trocar o esquema da reserva natural pra também ter... No corredor aqui, né? Corredor de subir e descida dos duplicantes. Esses são meus planos. Tá comendo cloro aí, né, ô? Filha da mãe. Eu tinha uma bolha limpa em algum lugar aqui. Lá foi parar. Aí, boa. Tão chegando aqui já na fuma... Fuma as graves. Colocar a bomba aqui. Pior que nessa temperatura, 69 ainda dá. Né? Porque eu não tenho mais o... Como é que é o nome? A bálguma de ouro, né? Fácil. Não existe mais ela. Se eu pingolar isso aqui ali... Aqui. Eu volto a aquecer esse bioma aqui. Não, o duplicante nem alcança aqui, mano. Inventando não, Marcelo. Faz o que tem que ser feito. Vem pra cá e troca esse cano aqui. E aí, essa bagaça aqui. Nossa, já acabou de novo meu... Deixa eu ver. É importante aqui. A pesquisa... Ó, vidro. Produção de vidro. O negócio é ir pro espaço mesmo agora, né? Fazer os painéis solares. E o foguete, pra continuar a pesquisa. É. Bora. Deve estar muito longe, não. É um rolê, viu? É o espaço, é o rolezinho. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos... Engolar o fio ali na... Ops, quase, hein? Até aqui tá bom. Depois eu faço pra lá. Pra eu poder ligar agora... Esse cara aqui. Pra eu poder voltar a produzir aqui. Caramba, eu gastei tanto alumínio assim mesmo? Eu tinha um monte, mano. Pô, eu tinha feito 3 toneladas. Onde é que eu gastei tudo? Não gastei, não. Tô maluco? Bom, eu vou ter... Pra poder voltar a usar esse cara aqui, eu tenho que desligar esse aqui, ó. Né? Se eu usar os dois juntos, o fio não aguenta, não. Na verdade, até aguenta. Mas o problema são os outros, né? Quanto tem de cloro aqui já? Beleza, 24 quilos. Eu vou expulsar o restante dos gases daqui, ó. Já tá... O cloro já tá chegando ali do jeito que ele gosta, ó. Como é que tá entrando os oxigênios? Ah, essa filha da mãe tá produzindo oxigênio aqui, ó. Não mandei. Não preciso. Não pedi ajuda. Um dreckinho aqui, ó. Deixa ele aí que ele tá selvagem. Então ele não passa fome. Esses 3 aqui, eu deixo os 3 garantidos aqui, ó. São 3 dreckos selvagens, então eles nunca vão... Deixa eu até colocar no automático essas portas aqui, pra eles não ficarem aí guardadinhos. Caso dê algum problema. O espaço. Beleza. Beleza. Eu até posso arriscar ligar aqui pra produzir um pouco de alumínio, mas eu vou produzir só uns 10 só. 10 é o suficiente. Será que tem algum germe aqui de... Não, não tem. Tem que tomar cuidado aqui, esses germes aí. Esse tiro aí... E aí? Pensando na morte da bezerra, pô? A Ana tá precisando da gatinha dela aí. Pra cá. Aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. É isso que eu quero. Essa é a prioridade que eu quero, num momento. Eita, olha como o hidrogênio vem. Vem bonito. Deixa eu abrir aqui pra dar espaço pra esse hidrogênio sair daí de dentro. ver se tá funcionando isso aqui. Tá, mas... Tá funcionando. Tá entrando ainda oxigênio poluído aqui. Aqui toda hora vai me atrapalhar se ficar entrando oxigênio poluído aqui. Tá saindo dessa água aqui, ó. Quero ver entrar aqui, ó. Oxigênio poluído agora. Filha da mãe. Vai daqui esse bloco. Eita. Pega uma areinha aqui que eu não esperava, hein. Põe uma ponte aqui e eu vou começar a usar essa água quente pra produzir meu oxigênio. E aí esse cara aqui sai fora. Quanto de cloro? 27 quilos. Depois que tiver tudo no esquema aqui, aí eu tenho que fazer um airlock. Pra eu poder entrar aqui e poder trabalhar tranquilo, né. Fazer essas coisas que precisam de habilidades específicas no early game é chato pra cacete, né. Eu tenho que ir atrás do plástico ainda. Vai ser mais fácil eu ir por aqui, viu. Já vou entrar por aqui, ó. Opa. Opa. Assim. Né. Aí a Clay agora tirou a necessidade da gente se matar e ir no atrair do chumbo pra fazer o traje de chumbo primeiro. Tirou a necessidade de fazer a máscara. Tirou tudo, né. Como sempre. É o que eu falei. Eu avisei. Eu ainda falei. Quando entrou as máscaras, eu falei assim, gente. Essas máscaras não vão dar certo. E não deu mesmo. Não deu. Vai usar a máscara pra quê? Você pode fazer o traje direto no early game. Antes do ciclo 30 ali você já consegue ter traje. É isso aí, mano. A Clay é isso aí, cara. É colocar alguma coisa no jogo e depois... Ou nerfar até ficar inútil. Ou introduzir uma outra mecânica que tira a necessidade de utilizar aquilo. Ó, bastante açúcar aqui, ó. Esse aqui é o receptor, né. Esse aqui é o que volta. Quebrar o vidro. Quebra o vidro aqui também. Faz uma escada aqui. Nem precisa ser até lá em cima, mas... Ok, né. Episódio da subida. Ah, já cheguei já. Opa. Ah, o de lama fria tá dormente já. É bom pegar ali dormente assim, que aí eu consigo dar uma trabalhada nele já. Pra cá ou pra lá? Faz, na verdade. Com os dois lados também dá pra fazer. Não é muito útil, mas fica simétrico. Você pode fazer com os dois lados aqui também assim, ó. Fica simétrico. Se tiver espaço. Aí, ó. Tá muito mais simétrico dessa maneira. E aí aqui vai... Fechar assim, ó. Lembrando que essas duas portas aqui sempre tem que ser trancadas. Quer dizer, daqui pra baixo todas as portas têm que ser trancadas. Pode dar esse vacilo. Fecha aqui. Entra aqui. Abre aqui. E abre aqui. Continua subindo. Até os limites lá de onde a gente pode levar o nosso hidrogênio. A gente põe a bomba lá e... Esse hidrogênio vai ser todo utilizado. Inclusive, eu acho que acabou o hidrogênio aqui, né. Ligar aqui de novo. Dá uma puxada aí. E bola. E a ideia é... Subir. Já desconectei o cano ali, então parou de produzir aqui. Esse aqui só produz... Se tiver energia nessa parte aqui. Então já vai voltar ali, porque eu tô trazendo hidrogênio de novo. Dano de sobrecarga. Eita. Agora vai dar dano de sobrecarga mesmo. Tudo ligado? Tudo ligado. Esse aqui parou por quê? Por que esse aqui parou? Faltando entrega. Falta sal. Falta sal. Vamos lá. Eu quero finalizar esse episódio aqui encontrando o espaço já. E aí no próximo episódio a gente vai pro próximo asteroide já, né. Libera já um painelzinho solar aqui. Ou então, sei lá. Sei. Aí, voltou a trabalhar. Tá faltando só o sal mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Hum, ok. Ó, agora não passa mais pra lá. Não me atrapalha mais, ó. Coloquei um bloqueador aqui de gás errado, né. No caso aqui... Nossa, quanto cloro. Muito beleza, hein. Quem vem lá. Caramba, Camille. Tô impressionado. E já vem com obras e arte já. Não é fraca, não. Vai entrar na base, sim, senhora. Quem é que vai ser a Camille? Deixa eu só olhar minha lista aqui que eu esqueci quem entrou. A última que entrou foi a Valentina Piccio. Deve ser Piccio, né. Deve ser italiano. Então, a próxima é a Ieda Helene. Seja bem-vinda, Ieda. Obrigado. Por acompanhar a série do canal. Seja bem-vinda. E, mano, a Ieda, vocês sabem, né. Com esses status aí que ela vai ser, né. Ieda, ela, claro, ela vai... É... Depois eu vou colocar ela mais força ainda, né. Mas primeiro ela tem que entrar com o... Suprir, né. Suprir aqui. E aí ela vai pra... Vou botar o chapéuzinho de obras de arte, já que ela tem. É mesmo ela não fazendo. A Bruna... Eu posso deixar ela top já na escavação. E aí ela escava Absalito e constrói... É, Absalito não. Escava... Obsidiana e constrói já, né. Vai. E ela pode ir pro segundo asteroide, eu falar nisso. Seria interessante ela ir pro segundo asteroide. Ela tem as duas habilidades. É, tanto a de escavar, quanto a de construir bem. Já dá, já quebra um galho. A Nicole... Foguetinho, depois tem que vestir traje de qualquer maneira. E a Persephone... A Persephone também vai ser engenheira mecatrônica. Ela conseguiu primeiro do que a... Sei lá, alguém tava na frente aí. Mas beleza. Eu preciso de alguém pra ajudar. Aonde veio essa água poluída? Lá de cima. Ainda bem que eu tinha acabado de cortar o cano, né. Que leva pra... Aí, ó. Não tá funcionando essa bomba aqui mais. Acabei de cortar o cano aqui, ó. Agora já tá entrando água quente direto... Na hora. Foi na cagada, né. Nem falar. Aí, beleza. Não vai dar pra chegar no espaço, mas chegou quase lá. A gente se vê no próximo episódio. Tamo estocando cloro. Ih, cara. Deu ruim aqui de novo, hein. Escapou aqui o cloro, ó. Olha lá. Voltou uma bombinha de cloro aqui pra cima aqui. Vou precisar bombear isso aqui, ó. Ó, a única maneira disso acontecer... Ah, é cair no cloro aqui em cima. É verdade. Se entrar um cloro aqui em cima, é o que zoa tudo. Não é o oxigênio poluído. Ah, beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí Música